Fala, galera! Beleza? Davi, que eu gostei de trazer mais vídeos pra vocês. Bom, galera, dessa vez, pessoal, eu vou trazer o review da sua aqui de Demon Slayer do Rui, beleza? Sim, esse é o nome dele, Rui, beleza? Ele é o quinto, se não me engano, Kizuki de Demon Slayer, ou seja, a quinta... A quinta criatura, né, que o Muzan Kibutsuji criou, né? Daquele, entre aspas, inferno paralelo dele, né? Que é tipo um mundo invertido de Stranger Things, só que um pouco mais complexo, né? Mas, enfim, vou trazer o review desse camarada aqui pra vocês, beleza? E, sem mais relação, bora pro vídeo! Galera, por que eu deixei ele apoiado aqui na parede? Porque ele tem um problema, ele não tem os dois furos no pé, como a gente tá acostumado, beleza? Porque, ó, ele assim até fica, beleza? Inclusive, vou tentar dar um 360 aqui pra vocês verem os detalhes dele. As teias de aranha muito bem detalhadas, tá muito fiel ao anime, beleza? Aqui atrás, né, acho que aqui deveria ter uns detalhes também, né? Mais como é uma fura bootleg, né? Um 360 aqui pra vocês poderem ver os detalhes, beleza? Galera, olha o probleminha que ele tem. Ele só tem um furo nesse pé aqui, que tá encaixado, e não nesse outro aqui. E o furo dele não é um furo grande, é um furo pequeno. Olha aqui o probleminha, ou seja, se você quiser deixar ele assim, tudo bem, mas se você mexer muito, ele pode acabar caindo. Tipo, deixar ele assim, vai ficar meio torto. Deixar ele assim, ó, tá vendo? Aí não fica muito legal, não. Mas fora isso, os detalhamentos dele estão muito bem acabados, apesar de ser bootleg, ó. Vou colocar aqui o rosto desse camarada aqui, né? Assombroso, né? Enfim. Aqui tá os detalhes da teia de aranha, né? Esse sobretudo... Acho que é tipo um manto que ele tá usando. Acho que não chega nem a ser sobretudo. É tipo um roupão que aqueles samurais usam, né? Mas é... Acho que é tipo isso, né? Aqui eu acho que deveria ser um pouquinho pintado. Tipo da cor da cabeça dele, mas eu não sei se é assim mesmo, né? Não tô lembrado muito bem. Já faz tempo que eu passei do arco dele, né? Mas enfim. É... Mostrar aqui o rosto dele mais um detalhe, ó. Detalhe, ó, que aqui tá o olho dele. E ali parece que eles... Como o cabelo dele tá na frente, não vai dar pra ver muito bem. Mas vocês tão vendo o olho dele? Parece que pintaram o negócio ali do quinto kizuki. Ia ser legal se esse boneco aqui... Mas infelizmente é bootleg, né? A gente não podia muito se esperar. Ia ser legal que ele viesse com essa cabeça e uma cabeça extra. Dele sorrindo, né? Sem essa parte aqui, né? Que aí ele mostra... Eu vou ver, no caso, o olho dele com um negócio em japonês. Se eu não me engano, o quinto kizuki. Ia ser muito legal se a gente tivesse isso. Mas infelizmente não é o caso. Bom, aqui não dá pra ver as mãos dele, né? Afinal, é assim mesmo no anime. Pra ser sincero, no anime ele mostra as mãos diversas vezes, né? Porque ele faz aquele... Kikijutsu. Acho que é Kikijutsu, né? Que os... Esses unis aí fazem. Beleza? E aí, tanto, galera, que... Pra quem não sabe como que o Tanjiro quebrou a primeira espada. Foi até desse camaradinha aqui que quebrou a primeira espada do Tanjiro. Beleza? Ou seja, esse camarada aqui foi o camarada que conseguiu quebrar a primeira espada do Tanjiro. A segunda... Depois eu conto a história da segunda pra vocês. Porque a segunda é meio paio. A história da segunda. Mas enfim. Galera, só pra vocês terem uma noção de tamanho. Eu trouxe aqui pra comparar a figura do Tanjiro, beleza? Pra vocês verem que se vocês quiserem deixar o Rui junto do Tanjiro na coleção. A escala fica perfeita, tá? Apesar do Tanjiro ser um pouquinho maior que ele. A escala fica legal. Porque apesar também deles não se mexerem. Se você quiser deixar, tipo, eles assim na coleção. E do lado Dragon Ball, One Piece, seja o que for. Aí vai ficar legal e perfeita a escala. Beleza? Mas bom, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do review do Rui. Do quinto Kizuki, tá? De Demo Slayer. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Aperta aí o botãozinho de like. Deixa um joinha aí pra gente. Compartilha aí com seus amigos que gostam de animes em geral. Mario, DC. Seja o que for desse nosso tão amado mundo geek, beleza? Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês um ótimo dia. E uma ótima semana. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!